E aí pessoal, beleza? Quem fala é o Jeremias e hoje eu estou aqui com o drone S2S, estou com todo o equipamento dele aqui, caixa, case, controle e vamos estar fazendo um voozinho com ele, para você estar olhando o voo, a estabilidade que ele tem e como você também pode estar manuseando ele, beleza? E depois se você gostar desse vídeo, se inscreva no canal, deixe o seu joinha aí e compartilhe o vídeo para que mais pessoas também tenham acesso a esse conteúdo, beleza? Bom pessoal, nós estamos aqui com o drone, controle, nós vamos estar primeiramente ligando o drone, aperta, acende as luzinhas, aperta o controle, leva para cima, ele já acelera, levou para cima, ele já está bindado, aí para baixo, ele desacelera. Aqui nós temos o modo para fazer calibração de solo, mas também pode fazer nesses dois stick para o lado aqui, tá? Esse botãozinho de cima é para fazer os flip, tá? No ar, esse de baixo fazer calibração de solo. Esse aqui, ó, no cantinho daqui é para o sensor ligar, o sensor de obstáculo, né? E, perdão, nesse cantinho aqui, ó, nesse cantinho aqui tem o sensor de obstáculo. Aqui é câmera, né, bate foto ou filma. E aqui nesse lado aqui é velocidade, ó, um, dois e três. E aqui decola automático nesse primeiro botãozinho. E esses dois botãozinhos são a câmera, né? O ângulo da câmera. Nós vamos estar ligando ele no aplicativo, para você estar conferindo também. Vamos estar ligando o aplicativo aqui, ó. Você vai no Wi-Fi. O meu bebezinho está ali na porta olhando, tá? Se eu ouvir um bebê falando, é o meu bebezinho, tem um ano só. Vai no Wi-Fi, conecta, né, do drone, Flon, ali, 18. Aí, eu só vou ligar aqui o, a tela, para mim, está filmando, né? Gravação de tela, deixa eu deixar aqui. Aí, nós vamos, o Wi-Fi já está conectado. Nós vamos no aplicativo do drone, que está aqui, ó, Wi-Fi UAV. Estando conectado, você vai dar um start. E você já vai ter, é, é para eu ter a câmera aqui, peraí, vamos voltar lá. Vamos ver se está conectado, ah, os dados móveis, olha aqui, ó. Tem que retirar os dados móveis, tá? Não pode estar colocado nos dados móveis ao mesmo tempo. Voltou lá, agora vamos no aplicativo. Olha só, já tem a câmera lá, ó. Já posso mover o ângulo da câmera, né, ó, para o chão, para a frente, entende? Aí, vamos colocar, aqui nós já estamos gravando a tela, né, vai dar para você ver depois, legal. Dá para pôr o celular aqui também, ó, né? E aqui nós conseguimos bater foto nesse botãozinho aqui, ou filmar nesse outro botãozinho aqui. E embaixo é para ver o que está sendo gravado, né? Então, vamos levantar um voozinho com ele. Eu vou arrumar aqui a câmera um pouquinho para frente, para nós estarmos vendo ele depois na frente, né? Olha só. Deu um toque. Mais um toque. Isso, já sai voando. Deixar na altitude assim, mais ou menos. Olha que paradinho que ele está. Eu não estou movendo o controle, ó. Agora eu vou mover um pouquinho para frente, ó. E para o lado aqui, ó. Olha só. A imagem dele aqui no celular é muito boa, ó. Né? Vamos botar um pouquinho mais alto. Vamos bater uma foto daquela casa lá, ó. Né? Vamos, vamos bater uma foto. Bota mais alto um pouquinho. Isso. Vamos bater uma foto aqui, ó. Então eu mostro para vocês. Bateu a foto. Vamos começar a filmar. Isso. A gravação, ó. Olha lá o drone lá em cima. Está conseguindo ver lá? Está ali voando, né? Eu vou botar um pouquinho mais baixo. Talvez fica melhor para você ver o drone voando no... Na câmera, né? Então, aqui é para frente, para o lado, né? Para o outro, ó. Bem fácil de pilotar. Está vendo? Vamos filmar o aviãozinho ali, ó. Aviãozinho ali que... Que eu tenho no portão ali, ó. Olha que lindo. Bem bacana o aviãozinho, né? Aviãozinho feito na 3D. Só para enfeite aqui. Como eu sou aeromodelista, né? Eu fiz esse aviãozinho aí para deixar no portão, né? E vamos lá. Vamos com o drone um pouquinho para frente. Olha lá. Está na rua. Olha lá. Está na rua. Vamos filmar o caminhão ali, ó. Está um caminhão aí, ó. Está filmando o caminhão. Beleza. Aqui é a rua da minha casa. Aqui eu tenho que cuidar para não bater nos fios, né? Eu tenho que voar mais baixo um pouquinho. Para não bater nos fios, né? Bem bacaninha o drone, ó. Vamos tentar fazer um flip agora, ó. Talvez a bateria não está muito forte, né? Não, não deu. A bateria não está muito forte. Não era para ele ter feito o loopzinho, né? Aí move-se a câmera aqui, ó, né? Para cima, para baixo. O restante é bem bacana, bem legal assim, tá? E a estabilidade do drone, ó, é incomparável, tá? Para um drone que custa em média de 200 reais aí no Aliexpress, é um drone muito bom, tá? Você vai gostar, vai adorar brincar com ele. Ele não tem GPS, né? Tem um sensorzinho de obstáculo também e tal. Vamos tentar ligar aqui para ver se a bateria estiver boa, né? Ele vai apitar. Não. Não vai. Vamos botar a mão aqui para ver. Não. Não apitou. Agora pode ser que pegou. Não consegui ligar o sensor. Talvez a bateria não está bem forte, né? Ela tem que estar bem carregada. Mas em si, pessoal, ó, um drone muito bom, tá? Dá para se divertir legal ali com ele. Vou descer ele aqui. Vamos pousar ele novamente aqui. Está vindo o dronezinho. Ah, agora ligou o sensor do obstáculo ali, ó. Viu? Já desliguei ele. Aí, desliguei ele. Agora eu consigo pousar ele. Aí, ó. Legal, ó. Bacana. Vou pousar do dronezinho ali. Então, é isso aí, pessoal. Dronezinho S2S, ó. É uma camerazinha muito boa, tá? Camerazinha. Tchau. Tchau. E aí